Então isso aqui é só uma amostra do que o filamento pode fazer, a gente pode ficar aqui horas e horas e horas, por isso que o Leandrão e o Tio Jobs fizeram um canal só do filamento, porque é coisa para caramba, vamos ver o que o Leandrão falou aqui do after, então table, cadê o book action? Aqui, after, aqui, notific, send notifications, quero ver esse send notifications aqui, posso fazer isso aqui né? Importa, cadê esse cara? Notifications, 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 aqui É isso? Notifications, notifications, estou usando certo? Notifications, notifications, como não tem make Falei de cor do lado aqui? Peraí, chegou de algum outro lugar, não, está certo Ah, estou pegando iluminado, aqui é filamento né cara? Aí ó, aí muda né? Aí muda a história Aqui, vamos ver se funciona É, salvou com sucesso! Aí ó, que animal Que animal Escrevei errado? Jura? Não, pô, está escrito certo? Não me trola, Daniel Não me trola Tem como limitar esse select, ó, deve ter, Michel? Deve ter sim, vamos dar uma olhada aqui no Ah, a gente estava no book action né? Book action, group the selecting, disable book for some roles Check if record, aqui dá para ver se o record está selecionado Só que isso aqui, a gente consegue ver se é selecionado... Ah, a gente pode fazer o seguinte No... Nesse cara aqui, cadê? Aqui, na função A gente pode converter para normal Aí você faz assim ó, se O... O... Count For maior que 100 A gente dá um return Qual que é return aqui na verdade? E a gente pode montar uma notificação Entendeu? Campeão Campeão Xeremias Muita coisa Muita coisa Entendeu? Sacou? Então vamos... Vamos criar aqui Derabay Derabay Seeder Vamos colocar 300 300 Migrate for seed Vral Temos... Vou mostrar tudo 301 Vral... Oxa vida Ó... Selecionei tudo Desativar Confirmar Xeremias Muita coisa Mas ele mandou no after aqui também né? Aí quebra Eu poderia mandar um notification aqui também né? Em vez do... Eu posso mandar algum valor para o after? Talvez eu posso mandar alguma coisa para o after Para eu poder controlar ali Que que é Leandro? Seu password precisa do... Dehydrate state using... Ah... Hash make Não rola deixar na moda É... Assim... O novo... Novo... Versão do... Do... Do Laravel... Leandro... Ele na teoria... Ele já vem aqui ó... Password hashed... Tá vendo? Ele já vai fazer o hash... Isso aí seria para o que? Desidratar o estado usando o hash make... Ele vai fazer no back né? Ele já vai fazer o... O hash... É para isso Leandro? Se não... Ele vai fazer aqui no modo já ó... Brawl... Nem precisa... Tá? Beleza? Então... Esse aqui é só um sneak peeks... Do que a gente pode fazer com... O filamento... Tá? É um negócio bem poderoso... E... De graça... Então... Vou fazer um adminzinho isso aqui rapidão... E... De quatro... E... Você é de quatro... É um negócio bem poderoso... Tchau... E aí! Se você pode fazer isso... E aí!